Olá, tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Deixa eu abrir aqui a minha tela, que eu não tô vendo vocês ainda, o Gustavo. Opa, deixa eu liberar a entrada aqui de mais coleguinhas que estão entrando. Oi, meu querido, fale. Eu não tô com um livro de inglês agora, eu posso usar uma flor e escrever? Pode sim, com certeza, tá? Deixa eu ver aqui. Vitória. Quem mais? Lucas, Alice Castilho. Presença, Brian. Coloquei mais, que tá aqui. Gustavo, já coloquei. Manu, Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara. Yasmin. Yasmin com N. Esse loud coringa é quem? Deixa eu ver aqui. Ah, é o Caio. Estou certo? É isso mesmo. Ok, ok. Bom, galerinha, tá todo mundo aí com câmeras fechadas, desligadas. Eu não sei se não quer que eu veja, se tá descabelado, ou se estão arrumados, o importante. Mas estão aí, né? Espero que estejam aí. Mentira, claro. Bom, mas é ruim a gente dar aula pra quem a gente não vê, né? Bom, é assim, talvez tem mais alguém que querem entrar no grupo. Então, por enquanto é só. Lucas, não estou te vendo. É porque a minha câmera tá quebrada, esqueceu? Ah, sim. O computador do meu irmão não tem câmera. Tudo bem, ok. É igual o meu notebook, a câmera dele também não quer funcionar. Quer dizer, sei lá, eu acho que a câmera não funciona. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá, vamos iniciar. O tio já fez chamada, eu só vou conferir aqui os nomes, tá? Calma e rapidinho pra gente poder dar seguimento aqui. Deixa eu ver se eu coloquei presença pra todo mundo. que está aqui presente. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos lá. Se eu não falar o nome de alguém, vocês falem aí pra mim. Alice Castilho, Ana Clara, Brian, Caio, Gustavo, Lucas, Manuela, Vitória, Yasmin Rodrigues. É isso mesmo? Professor? Oi. O meu livro está na escola, eu posso copiar em uma folha? Pode, mas por que que o seu, quem me falou que o livro está na escola? Eu. Eu quem? A Manu. Manu, mas por que que o seu livro está na escola? É porque daquele dia da correção ontem? Tá lá desde que você levou pra correção? Aham, não tem como eu pegar. Ah, tá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu só não posso esperar muito tempo pra vocês copiar. Então, copia basicamente as respostas, tá? Porque senão, não dá tempo de fazer tudo que nós temos que fazer. Uai, eu tenho aqui que não quer. Ah, já sei, porque eu minimizei errado. Agora sim. Agora deu certo. Vamos lá, então. Sim. Oi. A minha mãe falou que a gente levou o livro no dia errado. Aí, eles não quiseram pegar o livro. Pegar? Pra corrigir. Não, mas o tio já explicou isso pra vocês. O tio deu mais de duas semanas pra entregar os livros. Aí, eu não peguei mais não, porque não tem como. O tio também tem outras coisas pra corrigir. Eu tenho as provas, tenho tudo pra corrigir. Então, eu tenho que levar os livros na data certa. Entendeu? Sim. E por que a gente não levou o livro pra corrigir? Mas eu mandei lá. Eu pedi pra que vocês levassem o livro pra correção no dia 9 de setembro. Foi no dia 9 de setembro que eu pedi pra levar. Entenderam? Aí, eu recolhi livro. Vou falar pra vocês. Até que dia que eu peguei livro? Eu peguei livro até o dia 2 de outubro. Até no dia 2 de outubro. Pois é, mas só que a gente levou o ano. Não quiseram pegar. Mas quando foi isso? Eu levei junto com o simulado. Eu levei uma semana depois do simulado. Se não quiseram pegar o livro dela, depois eu tava fora do dia. Aí, depois disso, eu ainda tô ouvindo muito aluno falar que tá com o livro corrigido. Não, os que estão corrigidos foram porque levaram dentro da data certa. Aí, tem que ver lá com eles lá na escola, tá? Bom, vamos começar a nossa aula. Bora lá. Galerinha, é o seguinte. Hoje, nós vamos encerrar a Unit 7, que fala sobre Jobs. Ok? E Jobs, vocês lembram que significa o quê? É o trabalho, profissão. É aquilo que você faz pra você ter uma renda, né? Bom, mas na parte de Jobs, nós aprendemos na parte gramatical sobre os números ordinais e os números cardinais, né? Relembrando, os números ordinais são os números que dão sentido. Eles indicam o quê? E os ordinais, quem sabe me dizer o quê que eles indicam? A palavra já diz. Ordinais. Eles indicam... Os ordinais, eles indicam uma posição, né? Que é do primeiro, segundo e terceiro. É como se fosse isso. Isso. Muito bem. Indica uma posição. Uma ordem, né? Uma ordem de alguma coisa. Tipo, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Esses são os números ordinais. E os números cardinais? Quais são? São para uma contagem, eu não sei. Isso aí, Gustavo. Os cardinais indicam quantidade. Deixa eu só pegar um papel aqui, para eu conferir aqui uma coisa. Bom, então é o seguinte. Então é isso aí que você falou mesmo. Os ordinais indicam ordem, né? Uma posição e os cardinais indicam a quantidade de alvo. Significa uma contagem. Ok. Então vamos lá. Falando sobre os números cardinais e ordinais, vocês vão fazer o quê? Complete the crossword with ordinal numbers. Complete, na página 81. Vamos lá, abrir o livro na página 81. Aí vocês vão completar a palavra cruzada aí com os números ordinais. de acordo com o que está escrito, com a indicação de cada... Como é que eu posso dizer? Esse, por exemplo, esse 4TH, o 10TH, é a forma que a gente coloca para evitar de escrever, por exemplo, décimo, quarto. Aí isso é como se fosse uma abreviação do número. Entenderam? Aí você vai colocar ele por extenso. Como é que é? Por exemplo, esse 4TH é o fourth. Fourth, você vai olhar lá no quadrinho, na página 80, para completar aí. Ok? Então vou dar para vocês aí... Acho que um minutinho e meio dá para fazer, não dá? Onde tinha que página? 81, né? 81, isso mesmo. Página 81. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que são as páginas de hoje? As páginas de hoje? Hoje a gente vai terminar a unidade 7. Então começa aí na página 80, vai até a 84. E depois eu vou explicar a tarefa de casa. Tá ok? Tá ok? Enquanto vocês estão preenchendo aí os números, eu vou pegar o meu peito na página. Terminou, Gustavo? É que eu tô na folha. Ah, é mesmo. Você falou que tá na folha. É mesmo, lembrei. Por isso que eu perguntei essa página. Essa é a página 81. O que a gente tá fazendo hoje. Vai dar 81 até 84. Manu também tá com folha. Fica complicado pro tio saber quem terminou ou não, porque vocês todos estão com a câmera desligada. Os únicos alunos que eu estou conseguindo ver é o Gustavo, a Vitória, a Manu. Ah, o Brian agora eu tô vendo. O Caio eu tô vendo. Terminou, Caio? Essa daqui, Lucas, pra você fazer ela, você vai olhar na página 80. Lá na página 80, no quadro, tem um quadrinho onde tem todos os números ordinais. De um a dez. Do primeiro ao décimo. Aí lá tem, por exemplo, tem o um ST e o que que significa um ST? Que é first. Então é só você olhar lá e preencher os quadrinhos aí da palavra cruzada. Não tem nada que dizer. Como é que é segundo em inglês? Hã? Como é que é segundo em inglês? Fiquei curioso. Segundo em inglês é second. Second. E terceiro? Third. Hã? Como? Third. Third. T-H-I-R-D. Third. Quarto é fourth. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Todos eles têm o TH no final. Tá? E justamente esse TH é o que indica que eles são números ordinais. Sétimo é seventh. Oitavo, eighth. Acabei. Ótimo. Nono é ninth. E o décimo é tenth. Bom, então eu vou colocar aí para vocês corrigirem. Confirir a resposta de vocês. Vai aparecer aí na tela. Tá? Vou, inclusive, aumentar para vocês, se for o caso. Ixi, acho que ficou grande demais. Se estiver grande demais, me avisam que eu vou minimizar ele aqui. Aí vocês aumentam aí. O que vocês acham? Deixa assim? Ou vocês querem que eu diminua? Para vocês corrigirem. Não sei. Eu acho que quem está vendo em celular fica pequeno, não fica, não? E a tia? Está pequeno. Fica no celular. Eu estava tudo. Mas está conseguindo ver tudo? Eu vou minimizar. Qualquer coisa, vocês aumentam a tela de vocês. Vocês sabem aumentar? Dá um minuto para vocês precisarem. Acho que fica mais viável. Bom dia, Prisa. Good morning. Nós estamos no primeiro exercício, tá? Na página 81, exercício 2. Já estamos corrigindo. Aqui é para você completar o diagrama de palavras com os números ordinais. Tá? Então, na vertical, nós temos o 4th, 8th, 7th, 6th, 9th, tudo na vertical. Na horizontal, 2nd, 10th, 3rd, 5th, e 1st. Heitor. Heitor. Deixa eu não ver qual Heitor que é. Vou colocar aqui. Vou ver o quadro aqui de participantes. Bom, esse Heitor vai ter que me falar se ele é o Lemes ou se é o Carvalho. Heitor, qual Heitor você é? O Lemes ou o Carvalho? Eu não estou te vendo e só tem escrito Heitor. me diga aí para eu colocar a presença para você. Heitor? Bom, se não me falar, não vou pôr presença para nenhum dos dois, porque eu não sei quem é. na hora que você estiver terminado da correção, me dá um ok aí. Tá bom, galerinha? Para a gente poder continuar. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Heitor, você ligou a sua câmera. Obrigado. Fala pra mim, você é o Heitor Carvalho ou o Heitor Lemes? Acho que ele não tá me ouvindo. Obrigado. 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 Vou fazer essa aqui, já descobri. Podemos seguir, galera? Corrigiram? Não. Então não, estou fazendo. Heitor, você não está conseguindo. Ah, deixa eu ver se ele está me ouvindo. Então deixa eu falar aqui. Lucas, está ok, Lucas? Parece que você pôs o dedinho aí de ok. Ótimo. Então, galerinha, está todo mundo ok? Lucas, Vitória, está ok. E Prisla está ok. Brian não está ali. Alice está ok. Ana Clara, como é que está aí? Está bem, professor. Eu já terminei. Ótimo. O Caio também disse que está ok. Então se o Brian também não está ali, é porque deve estar ok. Eu vou seguir então, galerinha. Tá? Vocês, ou o Gustavo e a Manu, que estão copiando em folha. E se não tem necessidade, porque se vocês olharem aqui, neste quadro, aqui, ó. Deixa eu tentar ver se consigo mostrar para vocês. Aqui no livro, bem nessa parte aqui, é a resposta desse exercício que está aí. É só copiado aqui, no lugar correto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir. O exercise number one, na mesma página, na página 81. Esse exercício, agora, galerinha, é um exercício de listen. Então, vocês vão ouvir, para depois fazer o que está pedindo aí. Então, vamos ouvir aí. Deixa eu só ver aqui. Será que o Heitor saiu? Se ele não saiu, ele não vai conseguir fazer esse aqui. Ah, ele saiu? Vou aguardar só um pouquinho, para esperar ele entrar. Tá? Se bem que eu posso passar aqui, depois eu passo novamente. Ok? Então, vamos lá. Vamos ouvir o que o áudio tem a nos dizer. Calma aí que está baixo. Eu vou aumentar. Cardinal numbers. 24. 19. 37. 16. 48. 31. 5. And 96. Cardinal numbers. 3rd. 10. 2nd. 1st. 4th. And 6th. Bom, então, esse exercício é o seguinte. O que vocês têm que fazer aí? Presta atenção. Ele é simples. Vocês têm, simplesmente, que... Listen, circle the cardinal numbers, and cross out the ordinal numbers. Então, o que vocês têm que fazer? Escutar, circular os números cardinais, e riscar os números ordinais. Então, é circular os cardinais, e riscar os ordinais. Então, ele falou aí, primeiro. Eu vou repetir novamente o áudio para vocês. Bora lá. Ah, já sei o que eu não viou. Cardinal numbers. 24. 19. 37. 16. 48. 31. 91, 5, and 96. Ordinal numbers. 3rd, 10th, 2nd, 1st, 4th, and 6th. Ok, vou repetir agora. Agora eu vou falar para ficar mais fácil para vocês, tá? Bora lá? O Heitor não conseguiu entrar de volta, não. Ele deve estar com algum problema na internet dele, na conexão dele. Então, o narrador disse. Cardinal numbers. 24, 19, 37, 16, 48, 31, 5, and 96. Estes que ele falou agora é para vocês o quê? Circular. Agora o próximo, que são os ordinal numbers, vocês vão riscar. 3rd, 10th, 2nd, 1st, 4th, and 6th. Então, vou pôr a resposta para vocês aí na tela. Ficou o seguinte. Circular o 24, o numeral 5, a palavrinha 31, o número 37, 19, 96, 48, 16. Estes são os números, os cardinais, tá? São os números que indicam quantidade de alguma coisa. Então, a gente pode circular? A gente pode circular esses números? Sim, esses aí devem ser circulados. Eles têm que ser circulados. E os ordinais eram para ser o quê? Riscados. Então, riscou o 4th. Coloquei um X azul e vai ficar diferente. O 1st, o 3rd, o 6th, o 2nd e o 10th. E eles fizeram para arriscar. Ok? Turminha, é o seguinte. Nosso tempo aqui está terminando. Tá? Vamos sair desse link e entrar no segundo link. Eu vou voltar nessa mesma tela. Que é da tia Juliana, tio? É da tia Juliana? Não, não é da tia Juliana não. É do tio Marco, Lucas. Ah, tá. Lá tem dois links, não tem? Tem o primeiro. Eu tinha suicida. Nós vamos entrar no segundo. O tio não conseguiu fazer ainda aquele jeito que põe só um link. Eu não dei conta. Mas eu vou tentar. Tô tentando aqui. Porque tem tanta coisa para fazer que vocês não têm ideia. Bom, então é o seguinte. Eu vou sair dessa tela para a gente poder seguir no segundo encontro. Ok? Encontro vocês daqui um pouquinho. Até o segundo encontro. Bye, bye.